Fala, futuros servidores do INSS, tem enrolação, olha só essa notícia aqui, pessoal. Concurso INSS 2025, prepare-se para o maior concurso público do ano. O INSS articula com o governo federal a autorização do maior concurso da sua história. Uma previsão de 9 mil convocações para esse cargo de técnico do seguro social, que é nível médio, meu gente. Isso mesmo, e aí? Topa fazer uma transição de carreira, sair do teu atual emprego e ir trabalhar no INSS com estabilidade financeira, um salário de torno de quase 7 mil reais, é o salário no INSS inicial, podendo chegar até 10 mil reais. Então bora, 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 que eu vou trazer aqui para você exatamente o que você tem que estudar. Temos aqui uma orientação que eu vou trazer para você, que se você seguir ela, pode ter certeza que você vai trabalhar no INSS. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Todo dia eu vou trazer aqui conteúdo para te ajudar nesse concurso do INSS, tá? Então assim, cara, se você quer ajuda, quer saber para onde começar, quer saber o que realmente você tem que fazer, teu lugar é aqui. Então te inscreve aqui, toca no botão inscreva-se e ativa o sininho para você receber as notificações aqui do canal, tá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu queria que vocês comentassem aqui, tá? Você, sabe o que você tem que estudar realmente para esse concurso do INSS, tá? Porque a oportunidade que vai vir aí nesse concurso, cara, ela é algo assim que é uma oportunidade de uma vida. Porque realmente o INSS está programando o maior concurso da sua história. O governo, ele quer zerar ali na fila de solicitações dos benefícios previdenciários, que hoje é gigantesca, só que não tem servidores, tá? Não tem lá o cargo mais importante para que essa fila ande, que é o cargo de técnico do seguro social, onde a exigência, como eu disse, é de apenas ensino médio. Trazendo aqui uma informação, né, só para que você fique sabendo, hoje, cargos vagos, para você ter ideia, lá do INSS, gente, gira em torno aqui, ó, de 20.320. 20.000 cargos vagos, é por isso que temos aqui a notícia que o próximo concurso do INSS vai ter pelo menos 9.000 convocações. Mas perceba uma coisa, né, 9.000 convocações para esse próximo concurso do INSS não resolve ainda todo o problema, né, da falta de servidores. Vai resolver 50%. Então, assim, vamos lá, vamos lá, é tua grande chance, esse concurso vai vir com essa quantidade de vagas e você tem que ter uma vaga para você, né? Você tem que pegar a tua vaga lá, exatamente isso que eu quero te orientar. É um concurso que tem, assim, poucas disciplinas e uma das disciplinas, realmente, é a carro-chefe, como eu gosto de trazer sempre, é aqui a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, tá, é a disciplina que é carro-chefe. Por quê? A prova, ela vai ter 120 questões e 70 questões vai ser só de Seguridade Social. Lembrando que esse concurso para esse carro de técnico não tem redação, tá? Então, não te preocupa, é só uma prova mesmo ali dessas disciplinas aqui e acabou. Fábio, mas o que eu tenho que fazer, realmente, para que eu consiga conquistar a minha aprovação, para que eu consiga, realmente, ali, chegar firme e forte nessa prova do INSS? Gente, a parada é a seguinte, você tem que passar por todas as disciplinas aqui desse concurso, mas, calma, calma, você não vai colocar a mesma carga de energia para todas elas. Tem disciplinas que têm poucas questões e tem disciplinas que têm mais questões. Então, assim, você tem que colocar na tua cabeça que toda a tua energia, todo o teu foco tem que estar nas disciplinas que têm mais questões. E, principalmente, a disciplina que é a carro-chefe, que, se você for ruim nessa disciplina, já reprovou, que é, aqui, a Seguridade Social, onde nós temos 70 questões. As demais disciplinas, você vai estudar ao longo da semana, tá? Mas, de uma forma mais cadenciada. E eu vou te ajudar aqui a, realmente, montar ali um plano de estudos, tá? Um plano de estudos. Então, assim, olha só. Para você entender como é que eu acho que você, talvez, esteja precisando de ajuda, como montar um plano de estudos. Então, vamos dizer que você vai estudar todo dia duas horas. Você estuda ali. Segunda, português e direito administrativo. Terça, só Seguridade Social. Duas horas de Seguridade Social. Quarta, raciocínio lógico e direito constitucional. Então, uma hora de raciocínio lógico e uma hora de direito constitucional. Aí, você estuda. Quinta, Seguridade Social. Duas horas. Sexta, ética e informática. Sábado, regime jurídico único, que é a Lei 8.112. E, domingo, Seguridade Social. Perceba aqui que Seguridade Social é a disciplina, é a disciplina que você está estudando ela aqui, tá? Várias vezes aqui na semana. Por quê, Fábio? Porque ela é a disciplina carro-chefe. acontece que nessa disciplina aqui não é para você perder teu precioso tempo querendo estudar da forma errada. O que eu quero falar para você? Esse aqui é o conteúdo programático, esse aqui é o conteúdo programático de Seguridade Social. Então, essas 70 questões que você está vendo aqui, que eu vou colocar aqui para você, se você for bem nessas 70 questões, você está dentro do INSS. Praticamente, você está lá dentro. E aí, o que o desavisado acha que ele tem que fazer? Ele acha que ele tem que estudar todo esse edital. Ele acha que ele tem que estudar desde o tópico 1 aqui até o tópico 23. Então, ele acha que ele tem que estudar tudo isso aqui. Só que, quando você resolve estudar todo o edital, com certeza absoluta, você perde tempo, por exemplo. Eu estou dizendo que é, mas vamos dizer que esses que eu estou riscando aqui são assuntos que não eram para você estudar. E vamos dizer que esses outros tópicos aqui são assuntos que é para você estudar. Então, vamos colocar assim. Você vai querer estudar todo o edital. Todo o edital. Temos aqui todo o edital, só para que você entenda. Só para que você entenda. O que está de vermelho, não estou dizendo que é isso aqui. Eu já ia dizer para você o que cai, mas eu quero que você entenda aqui como é que eu faço para aprovar os meus alunos. Como que a galera que estudou comigo conquistou a aprovação nesses últimos concursos. O que está de vermelho é o que não cai. Nunca cai. Estatisticamente, é pouco cobrado. E o que está de verde é o que realmente vem sendo cobrado, que está dentro das estatísticas, que são os assuntos ovos de ouro. São os assuntos mais cobrados. Então, quando você resolve estudar todo o edital, você concorda comigo que você acaba perdendo tempo estudando assuntos, que a incidência é baixa. E estatisticamente, se você for fazer um trabalho de estatística, de ver quais são os assuntos mais cobrados, você acaba percebendo aqui que você está perdendo tempo. Então, ao estudar esses assuntos aqui, você está perdendo tempo. Qual é a minha sugestão? Focar nos assuntos mais cobrados. domina os assuntos mais cobrados. Depois que você domina esses assuntos mais cobrados, eu vou já dizer quais são aqui desse edital, você pode passar para os demais assuntos. Então, começa pelos assuntos mais cobrados, depois expande para os assuntos menos cobrados. Agora, não vai querer fazer diferente. Querer estudar todo o edital. Todo o edital, ponto por ponto, que não é assim. Isso é coisa de amador. Isso é coisa... Querer estudar todo o edital, na loucura, sem saber o que é mais importante que é menos importante. Isso é coisa de amador. É coisa de gente que não passa. Eu acho que vocês aqui, muitos aqui, já devem ter feito isso. Já devem ter estudado para concurso, querendo estudar todo o edital, e não passou. Eu sou delegado de polícia. E eu, no meu concurso de delegado, eu não estudei todo o edital. Eu estudei 30% do edital apenas. Amigos meus, mais bem preparados, estudaram todo o edital, todo, não passaram no concurso como eu passei. Então, o concurso, ele não é uma questão de quem é mais inteligente, quem memoriza mais. Cara, o concurso é uma questão ali de tática de ataque do edital. E isso eu sei fazer. E isso eu sei orientar pessoas a fazerem isso. Então, olha só. Eu vou trazer aqui para você, desse edital aqui, você vai estudar apenas isso aqui, gente. Olha, isso aqui em nenhum lugar na internet dá. Então, presta atenção. Estuda isso aqui, galera. Estuda isso aqui. Vamos lá. Esses pontos que estão aqui, esses pontos que estão aqui, dá um print nessa parada aí, minha gente. Dá um print nisso aí. Cara, domina todos esses assuntos. Domina todos esses assuntos. Você não vai se arrepender. Eu faço um desafio aqui com vocês. Eu faço um desafio aqui com vocês. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, mas certeza absoluta mesmo que esses assuntos aqui vão estar na tua próxima prova desse concurso da INSS. Porque é estatística. Não é algo que eu tirei da minha cabeça. Isso aqui é análise de questões do último concurso. Análise de questões de todos os últimos concursos com essa disciplina de Seguridade Social. Então, é algo que hoje eu utilizo até inteligência artificial, para você ter ideia. Então, é certeiro isso aqui. É certeiro isso aqui. Eu espero que isso aqui te ajude. Eu espero que realmente você esteja realmente entendendo o que vem a ser essa teoria dos ovos de ouro, onde a gente consegue estudar pouco, mas tem um maior resultado. Que é algo completamente fora da curva. Olha só, gente. Muitos de vocês não sabem como estudar. Então, vocês querem realmente passar nesse concurso do INSS, que está por vir, mas vocês não sabem realmente como estudar, como memorizar. Então, eu tenho aqui para vocês um convite. Eu tenho um curso, que ele é chamado Guia para Iniciantes INSS. Nesse curso aqui, para você ter ideia, eu preparei aqui o que realmente você precisa entender, ter de conhecimento para você começar a estudar. Então, é um curso onde você vai aprender a estudar, para depois você pegar os materiais e avançar. Então, tem os módulos, tudo sobre o concurso do INSS, tem a teoria dos ovos de ouro, onde eu falo os assuntos mais cobrados de cada uma das disciplinas. Como montar um plano de estudos, como organizar a tua vida para estudar, e as técnicas de memorização e de foco. Esse curso, gente, R$9,79, R$12,00 de R$9,79, ou à vista, R$97,90. Então, assim, é um valor irrisório para o conhecimento que você vai ter lá dentro do nosso Guia para Iniciantes INSS. Se fizer sentido para você fazer parte desse projeto, já tem um monte de gente, praticamente 50 pessoas, estão entrando por dia aqui dentro do Guia, isso é bem legal. O link para se matricular está aqui na descrição ou no primeiro comentário aqui desse vídeo. Vai ser um grande prazer ter você lá dentro do Guia para Iniciantes INSS. Vamos juntos! Tchau, pessoal. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.